Uma loja completa, muito bem montada, uma equipe de vendas bem treinada pra atender você, pra fazer você levar aquela configuração de acordo com a sua necessidade. É o primeiro equipamento que você tá comprando, quer um equipamento pra uso doméstico, precisa pra empresa, servidor de rede, notebook, aqui você vai encontrar tudo, é só correr, né Marco? Isso, você vem aqui, consulte com os nossos vendedores, tá? Que eles vão orientar na melhor configuração pra sua necessidade, seja doméstico, empresa, ou então você também pode acessar nosso site e configurar o micro do seu jeito no site LMC Grow. Agora, muitas configurações apronta e entrega, o financiamento vai entrar quantas vezes? Até 25 vezes, planos para entrar dá pra 60 dias, baixinha de juros baixinha, vem aqui, negocie conosco, traga seu orçamento que você vai levar o melhor computador da melhor loja. Começando com o Celeron, é isso? Isso, Intel Celeron 633 MHz, tá ok, com multimídia, fax modem, 64 MB de memória RAM, ele vai sair por R$ 1.199,00 a vista, ou 25 parcelas de R$ 76,00 mensais. Agora, quer um PEN de um 300? Isso, um PEN de um 3, notebook, PEN de um 4 agora, tá? Num pressão, né? Isso. Olha essa configuração, tá? Com um monitor de 17 polegadas, 128 MB de memória RAM, HDL de 20 GB, placa de vídeo gráfica, por apenas R$ 3.199,00 a vista, ou 25 parcelas de R$ 210,00 mensais. O PEN de um 4 já tá aí, prontinho pra você levar na sua casa. Agora, você precisa de um scanner, de um estabilizador, de uma mesa, de uma impressora, que você pode montar um pacotaço e também com o software, certo? Exatamente. Se você quiser adquirir todo o pacote completo aqui conosco. Vem cá, endereços aqui no Tatuapé. Rua Varginha Grande, 14, telefone 6190-9500, do ladinho do Metrocarrão, aqui na Rádio Aulé. Santana. Avenida Brasilei, 1-956, telefone 6979-8877. Vila Prudente. Avenida Professor Liz Nesson e Amelo, 1-526, telefone 634702-99. Internet, www.emcgrow.com.br. Vem cá o seu.